Música São 7 horas e 5 minutos, Manhã no Ar está de volta. A partir de agora, o Manhã no Ar dá sequência a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Simultaneamente estarão comigo os jornalistas da rede Calderaro de Comunicação, a Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais Acrítica. Em Manaus, hoje, o André Alves, editor executivo do jornal Acrítica, o Dante Graça, editor executivo do portal Acrítica, e a Adriane Diniz, apresentadora do programa Acrítica Notícia, da Rádio Acrítica FM. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, cada uma delas tem 40 minutos. O entrevistado de hoje é o Henrique Oliveira, do partido Solidariedade. O candidato sempre teve votações bem expressivas. Mas, em 2002, ele se elegeu vereador com mais de 35 mil votos. Em 2010, 85 mil, 535 mil pessoas deram a ele, então, o cargo de deputado federal. Em Brasília, Henrique foi o único representante titular da bancada amazonense a integrar a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, como a gente sabe, uma importantíssima comissão lá no Congresso Nacional. Em 2012, a popularidade do Henrique Oliveira, então, mais uma vez foi colocada aí à prova, 156 mil, 648 mil votos. Ele ficou em terceiro lugar nas eleições para a Prefeitura de Manaus, foram 16,46% mais ou menos do eleitorado. Em 2014, foi eleito vice-governador do Estado, junto com José Mello, na chapa de José Mello. Os dois conquistaram, então, mais de 800 mil votos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Henrique, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Daniela. Quase 7 e 7, né? Mais uma coincidência. Nosso número 77. Muito bom dia a você. Obrigado à Rede Caldeirar de Comunicação por esse importante convite. Eu estava ansioso para chegar aqui e ter esses 40 minutos, que são importantíssimos para quem é candidato, principalmente para mim, que só tenho 25 segundos todos os dias. Então, a dinâmica é o seguinte, Henrique, nós temos nossos colegas aqui do jornal, dos jornais do portal e da rádio, eles vão fazer perguntas junto comigo. Quando você for responder, você pode olhar para eles, pode olhar para essa câmera aqui, que você fala de frente com eles, de frente também com o nosso telespectador. Quem gostaria... Bem, bom dia, meninos, tudo bem? Bom dia, meus colegas, das suas respectivas redações. Quem abre, então, essa rodada de perguntas, seguindo a nossa sequência desde a segunda-feira passada, é o André Alves. Bom dia, André. Bom dia, Dani. Bom dia, candidato Henrique Oliveira. Bom dia, André. A gente sabe que em quatro anos não dá para fazer milagre, mas o que dá para fazer nesse período na área de mobilidade urbana, candidato? André, eu acho que Manaus, ele sofreu muito com o inchaço que houve e a permissividade que aconteceu através desses 25 anos que foram governados pelos grupos que agora se alternam no poder, mais uma vez. A verdade, nós precisamos enfrentar com coragem e com muito carinho, né? Um pai que cuida de uma cidade, um pai que cuida de uma família. Nós precisamos fazer intervenções na cidade, porque hoje a gente vê que praticamente todas as ruas que já são estreitas, que foram construídas aí na base do improviso lá atrás, elas são estreitas, não têm calçadas e têm mão e contramão. Então, essas ruas com mão e contramão e ainda por cima, com a permissividade de ter estacionado os carros do lado esquerdo, do lado direito, sobram aí quase três metros para uma circulação de dois carros, de dois veículos e às vezes até de um próprio ônibus. Com isso, a gente vê uma proximidade muito grande. Quem conhece a Índia, quem conhece alguns vídeos da Índia, de Bombaí, de Nova Adele, começa a haver aquela confusão. É uma grande confusão que precisa de uma regulamentação, precisa de uma reorderação. Em todos os lugares que nós pudermos, nós vamos fazer ruas com sentido único. As pessoas vão começar a ter rotas de fuga. Hoje, as principais avenidas, a Avenida Constantino Neri, a Avenida Djalma Batista, Torquato Tapajós, Max Teixeira, se você tiver qualquer tipo de acidente com retenção na frente, você não tem uma opção de fuga. Nós vamos criar essas opções de fuga para que os carros de passeio consigam sair dessas principais avenidas, deixando essas principais avenidas para os veículos que são os coletivos. A primeira prioridade no governo municipal, que cuida do serviço público de mobilidade urbana, são para as pessoas que usam ônibus. O senhor pretende criar um sistema binário ali na Constantino Neri e na Avenida Djalma Batista? Sem dúvidas. Nós vamos criar, nós vamos fazer estudos, André. Não dá para a gente pensar em tomar decisões sem unir as pessoas que utilizam o transporte público, as pessoas que têm inteligência. E nós não precisamos buscar essa inteligência lá fora, em São Paulo, como foi o caso agora da Faixa Azul, que foram gastos dois milhões de reais com contratos lá fora, e pessoas que não sofrem no dia a dia com a mobilidade urbana. Nós vamos nos reunir, nós não vamos sentar a bunda na cadeira, vamos nos reunir aqui, nós vamos para a rua, discutir na rua, o que é melhor para o transporte coletivo. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, resolver o problema da mobilidade urbana, do transporte coletivo. Agora, planejando uma nova cidade. Nós precisamos pensar de que nós passamos por esta Manaus, daqui a 100 anos, nenhum de nós que está assistindo esse programa estará aqui nessa Manaus, mas Manaus vai continuar existindo. E a gente tem que pensar nessa Manaus do futuro, fazendo uma cidade planejada, estudar. E é por isso que existe o Bosque Manauara. O Bosque Manauara é a primeira cidade satélite de Manaus. É uma cidade planejada com ruas, com avenidas largas, com saneamento básico, com iluminação pública. Serão 5.600 lotes que serão distribuídos com a população de baixa renda para que essa população consiga construir a sua casa, a tão sonhada casa própria e sair do aluguel. Saímos da estrutura viária, já entramos no assunto habitação. A minha pergunta é muito simples, tanto no caso quanto no outro. Da onde vem o dinheiro? A gente sabe que os problemas de Manaus são muito grandes, causados, sobretudo, por um desenvolvimento completamente desordenado, da década de 50, 60 para cá, sobretudo. É bonito a gente falar nesses projetos assim, mas da onde vem o dinheiro, candidato? O principal é que esse dinheiro vem da liberdade, esse dinheiro vem da independência, Daniela. A nossa coligação é uma coligação que não tem deputado estadual, não tem deputado federal por trás, não tem governador, ex-governador, não tem senador, não tem vereador com mandato. Então, assim, nós não vamos roubar, não vamos deixar roubar e não vamos desperdiçar. Esses três elementos fazem com que sobre dinheiro. Nós acabamos de ver o prefeito contraindo um empréstimo de 500 milhões de reais, que vão ser pagos daqui a 10 anos por algum prefeito. Algum prefeito vai estar começando a pagar essas parcelas desse endividamento. Isso dá para fazer. Se não roubar, não deixar roubar e não desperdiçar, sobra dinheiro para se fazer. O senhor tem críticas severas do que é feito hoje? O senhor está querendo dizer, então, que a atual administração utiliza desses três métodos? O que a gente vê é o seguinte, é que existe um hábito, um modo desoperante que já se arrasta por 25, 30 anos de tentar tapar o sol com a peleira, de tentar calar a boca de quem reclama, de quem fala alto, de quem pode modificar a estrutura. E a gente vê que a cidade patina, a cidade anda para trás, a cidade entrou num túnel do tempo e não dá o primeiro salto para a modernidade. O que nós tentamos dizer é que esse comprometimento, esse comprometimento com grupos que ajudam na hora da campanha, mas depois querem o seu quinhão, a divisão da merenda escolar, querem a divisão na hora da fatia do asfalto, querem a divisão na hora de um contrato fictício, muitas vezes. Falando assim, candidato, nem parece que o senhor é vice-governador. O senhor é vice-governador do Amazonas, o senhor fez parte do Machap. Eu sou vice-governador e quando me candidatei a vice-governador junto com o governador José Melo, eu acreditava realmente, piamente, e não existe nada que comprove que exista qualquer ilícito contra a administração do governador Melo. Nós temos índices de impopularidade, impopularidade em relação às medidas amargas que foram tomadas. e pela baixa arrecadação que nós temos em virtude do desemprego, da falta de aquecimento nas compras, enfim. Agora estoura essa questão da saúde, da operação... Maus caminhos. Maus caminhos. E que mostra que é uma prática que já vem se arrastando há anos. O senhor não viu nunca? Não percebeu nunca? Não deu como cidadão fazer uma denúncia, levar isso ao Ministério Público, à Polícia Federal? O que nós percebemos, André, o que todo cidadão, inclusive você, André, como jornalista, percebe, existe muita coisa camuflada, existe uma falta de transparência. Todo mundo sabe que quando falta a dipirona lá no posto de saúde, é porque esse dinheiro está sendo utilizado por uma outra finalidade, que as coisas estão sendo superfaturadas, porque é impossível que um Estado que gaste quase 25% da sua arrecadação por saúde, não tenha a dipirona à disposição do médico. Que os salários, que os salários hoje dos enfermeiros, como da própria UPA lá, que foi uma das... A UPA do Campos Salles, que foi uma das... Que mais sofreu com essa operação Maus Caminhos, que aí não tenha o pagamento dos seus profissionais. Mas o senhor vice-governador, não tem como perceber e mudar esse estado de coisas? O vice-governador é importante e eu agradeço muito, é uma baita de uma pergunta para mim. O vice-governador é uma figura decorativa. No meu caso, alguns vice-governadores, e se a gente for recuperar a história, você vê que o Alfredo Nascimento foi vice-governador. O Garcia, o Garcia foi vice-governador de Gilberto Mestrinho. Ele tinha lá pelo menos umas três, quatro secretarias à disposição dele, secretários que ele nomeava. Depois veio o Alfredo Nascimento, que foi vice-governador. Ele foi secretário de Saúde, ele foi secretário de Administração, ele foi secretário da Fazenda. Depois veio o Samuel Hanan. Samuel Hanan foi secretário da Fazenda do governo do Amazonino Mendes. Depois nós tivemos o próprio Omar Aziz, que foi secretário de Segurança Pública. Nós tivemos também o Zé Melo, que foi secretário de Governo, ajudou muito o Eduardo Braga. Enfim, os vice-governadores que me antecederam, eles foram vice-governadores que tiveram status dentro do governo do Estado. Mas eu renuncio à minha candidatura agora, a Daniela Açayai, se você mostrar para mim uma secretaria que eu tenha nomeado um secretário. Eu tenho 16 cargos comissionados no meu gabinete, que é o gabinete do vice-governador, contra 6 mil cargos comissionados do Estado inteiro. Eu renuncio, se você conseguir mostrar para mim, se você mostrar um ato que eu assinei, que eu diminuí o salário do professor, ou que eu fechei uma escola, ou que eu abri uma delegacia, nem os atos positivos, nem tampoucos os negativos. O senhor se ressente com isso? Eu fico angustiado, angustiado demais, porque quando eu fui eleito, fui eleito para estar na rua, atendendo as pessoas. As pessoas chegam e dizem, Henrique, me ajuda, pelo amor de Deus, resolve esse problema aqui desse terreno, resolve esse problema aqui do meu filho. E eu, infelizmente, não tenho careta. Eu já ia passar para vocês, a gente tem várias perguntas, sobretudo nesse caminho que ele está tomando. Vamos lá, Adriane. Nesse caminho, justamente, durante o debate aqui na TV A Crítica, nesse último domingo, o senhor disse que era uma caneta sem tinta, se referindo justamente a essa questão de ser o vice-governador do Estado. O que o senhor quis dizer, de fato, com isso? O senhor não tem, nessa gestão, nenhuma autonomia, não tem nenhum poder de decisão, nenhuma interferência? Eu sou muito transparente nesse ponto. O que eu queria dizer é o seguinte, eu não sei nem se tem tinta na caneta nesse momento, do próprio governador Zé Mello. A arrecadação do Estado baixou completamente, quase pela metade. Por quê? Porque existe uma cadeia para que isso tenha acontecido. Primeiro, o desemprego de quase 17 milhões de brasileiros. O consumo foi estagnado. A Zona Franca de Manaus produz smartphones, televisores, motocicletas, que foi exatamente o que o Brasil deixou de consumir lá embaixo. Nós vivemos para esse consumo do sul e sudeste do país. Com esse desemprego, acabou o consumo. A Zona Franca de Manaus parou de comprar os insumos para produzir esses produtos. A arrecadação foi lá para baixo e, consequentemente, o governador tem feito de tudo para, pelo menos, manter os serviços básicos abertos. Saúde, educação, a polícia nas ruas, a segurança pública. Pagando os salários, acabou de pagar os 30% dos salários do 13º antecipado, coisa que tem estados brasileiros que não conseguiram pagar nem o salário, o 13º atrasado. O Rio Grande do Sul, por exemplo, uma grande potência está dividindo o salário dos seus aposentados. Então, assim, são medidas amargas. E eu não defendo o governador aqui. Ele tem toda a razão do mundo, é dele a caneta. Quando eu assumi os riscos de ser vice-governador, eu acreditava que eu fosse ter a chance de, a quatro mãos, governar o Estado. Como isso não aconteceu até agora, eu não posso deixar de ter a oportunidade, nesse momento, de ter a possibilidade de chegar à prefeitura, de ter a caneta e resolver os problemas do município. Até porque, Adriane e Daniela, o próximo prefeito, ele vai ter que conviver muito bem com o governador José Mello. Porque o governador José Mello vai ser governador mais dois anos e dois meses. E não tem como um prefeito resolver todos esses problemas, todas essas demandas que são apresentadas pela população de Manaus, se não tiver uma relação muito azeitada, muito boa com o prefeito. O que é de se estranhar é que o prefeito atual esteve do lado do governador durante a vida toda. Inclusive, subindo do palanque, ajudando. Se não fosse o governo do Estado, a prefeitura não teria feito nem o pouco que fez, porque o governo do Estado ajudou muito a prefeitura a fazer as pequenas obras que foram feitas. Mas, assim, o governo do Estado, a parceria com o governo do Estado é super importante. E isso nós vamos preservar. Aruana. Henrique, bom dia. Bom dia, Aruana. Em entrevista ao jornal A Crítica, você também destacou essa questão de não ter nenhum cargo comissionado e, por isso, se sentir muito à vontade para falar do atual governo. E marca bem essa questão de ser ficha limpa. No entanto, a decisão que caçou o mandato do governador José Mello, caçou o seu também. Adianta ser ficha limpa, mas ter tido o mandato caçado por compra de votos? É boa também essa pergunta. Olha só, existe o caçado com dois S's e o caçado com C Cedilha. Eu vou fazer um paralelo porque, na verdade, eu tive a Daniela, no começo do programa, mostrou aí os votos todos que eu tive. A sucessão de vitórias com votações, 35 mil votos, 90 mil votos, 170 mil votos, 800 mil votos. O pessoal não se confia, não se conforma com essa nossa relação com o eleitorado, não se conforma com esse caso de amor que existe com o eleitorado. Porque a gente sempre foi ficha limpa, a gente sempre foi perseguido. Agora, o processo de caçação com dois S's, como ele mesmo diz, é um processo. Tem um processo. Houve a denúncia, houve o primeiro julgamento do TRE, nós perdemos aqui. Aí existe um processo de subir para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E caso isso se confirme, essa caçação do TSE, ainda existe o Supremo Tribunal Federal que poderá chegar e dizer, não, isso está errado e eu concluo que os dois são inocentes. Então, enquanto não tiver transitado em julgado, todos esses processos me dão a isenção. Inclusive, a minha candidatura é ficha limpa porque eu fui o primeiro registro de todos os candidatos a ser homologado pelo próprio TRE. E tem uma coisa só para finalizar o seguinte. Se existiu o crime, se existiu o crime do governador José Melo, lá atrás, que a gente está sendo acusado na chapa, o governador José Melo era governador naquele momento. Perdão. O governador José Melo era governador naquele momento. Naquele momento do ato do possível crime, eu era deputado federal. Mas isso não lhe prejudica hoje nas ruas? Não, não prejudica. Mas o senhor já era candidato também, né? Não, não era candidato. Isso foi em junho. Foi em junho, na época da Copa do Mundo. Eu era deputado federal, inclusive deputado federal de oposição. Continuava sendo esquecido. Ali o patinho feio. Não, não dei chance para o Henrique. Até que houve a cisão de um grupo, grupo político. Quem estuda história amazonense política sabe. Houve uma cisão do Eduardo para um lado, do Melo para o outro. E foram buscar vices que tivessem musculatura política. E como eu tinha essa musculatura política, eu fui iluminado por Deus, tenho certeza absoluta. Porque eu me, mesmo não tendo essa tinta, Daniela, eu me, eu fico muito feliz e envaidecido de ter assumido o governo socialmente, socialmente, em saídas do governador, em eventuais viagens do governador. Eu assumi o governo do estado sem a tinta na caneta para poder representar o governador em algumas solenidades. É inesquecível para mim, por exemplo, que no 7 de setembro do ano passado, eu estava lá fazendo revista às tropas. Isso é histórico para mim. Eu, vereador, cheguei a 25 anos aqui em Manaus e depois de 25 anos poder fazer uma revista às tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, como governador em exercício, para mim é um histórico que eu vou deixar para os meus filhos. Eu fico arrepiado quando eu penso nisso. Se tudo acabasse agora, já teria valido a pena. Só pelo título? Pela emoção de saber, Henrique, você chegou aqui, 25 anos, nós trabalhamos juntos na Rede Amazônica, entramos na mesma época como repórteres lá, focas, a gente ali tentando ganhar espaço, apresentei programas de televisão, daqui a pouco fui vereador, deputado federal, prorroguei a Zona Franca de Manaus com mais de 50 anos, e aí você está ali no palanque, ouvindo o hino nacional, vendo o hasteamento da bandeira nacional. É um momento histórico na vida de qualquer político. Então, isso dá muita inveja, isso dá muito ciúme, isso dá muita perseguição, mas eu quero é trazer para vocês de casa uma mensagem de otimismo. Tem muita gente agora, nesse momento, que está vendendo o almoço para comprar a janta. E é isso que as pessoas querem ouvir. A pergunta da Adriane foi se, de qualquer jeito, não prejudica a imagem. É, se isso não prejudica nesse momento, né, nas ruas. Tem essa questão. Quanto mais batem, mais a gente cresce. Mais as pessoas percebem que a gente está sendo perseguido. Não prejudica. A gente conversa com muitas pessoas. E quem acha que essa cassação é uma coisa que manche a minha conduta e a minha postulação a ser prefeito, que não vote em mim. Agora, quem acredita na minha ficha limpa, quem sabe do meu passado, do tamanho do meu coração, que é maior do que o tamanho da minha cabeça, vota no 77. A gente chega nesse momento, na metade da entrevista. Dante, eu prometo que na volta do bloco eu volto com você. Dante, graça do contato a crítica. Eu não estava querendo atrapalhar, que estava bem animado aí o negócio. Ponto, eu estava animado, né? Foi muito bom. Esse primeiro bloco vai ser melhor ainda. A segunda parte da entrevista com o candidato à Prefeitura de Manaus, pelo Solidariedade, Henrique Oliveira. A gente faz um intervalo agora e volta em instantes com a segunda parte da entrevista. Até já.